Ô coisa boa, com sertanejo, cerveja gelada e mulher bonita, devia ter vindo mais cedo Olha que morena bonita tomando um gole, meu Deus do céu, olha só que coisa bonita Eu olho pra lá tem uma morena bonita, olho pra cá tem uma loira bonita, os homens é feio pra cacete, mas tudo bem Mas eu também sou feio, os homens é feio, eu também sou feio, os homens é feio, mas é tudo gente boa viu Cês nunca viram um homem feio e que é chato Esse negócio de achar um bonito já não...